Trago para a tela aqui, ó, o Glauber Braga sobre Gustavo Geyer, né, pessoal? Gustavo Geyer recebeu ali a visitinha da Polícia Federal, né, pessoal? Um dia vai e o outro vem, diz Glauber Braga aqui. Antes de soltar o vídeo, vou pedir para vocês chegarem deixando a curtida, tá, pessoal? Deixa a curtida e diga no chat de que cidade está assistindo. Isso aqui é muito importante para nós. Gente, olha essa aí. O deputado ontem. Um dos seres mais podres e um dos piores parlamentares, pessoas mais abjetas, que já sentaram no gabinete de deputado federal em Brasília, será cassado. Se você acompanha a política, você sabe que eu estou me referindo ao deputado do PSOL. Tinha que ser do PSOL, né? Marido da Samia Bonfim, Glauber Braga. Agora, esse mesmo deputado, hoje? Hoje, dia 25 de novembro, dois dias antes das eleições do segundo turno, segundo turno no qual meu grupo, meu candidato participa em Goiânia, eu acordo às seis horas da manhã com a minha porta sendo esmurrada pela Polícia Federal. Hoje eu sofri busca e apreensão. Calma, deputado. Um dia vai e outro vem. Antes de falar de alguém agredir, alguém que age corretamente, o senhor deveria lavar a sua boca. Que o senhor seja devidamente responsabilizado. O meu assessor mora com a mãe dele, uma senhora de 73 anos. Essa senhora de 73 anos, ela tem dez salas comerciais e duas casas comerciais que ela aluga. E ela guarda o dinheiro na casa dela porque ela não confia no banco e ela tem medo do Lula fazer o igual o Collar fez de ir lá e tirar o dinheiro da conta de todo mundo. Então, com medo de deixar o dinheiro do banco, ela pega e recebe os aluguéis e deixa na casa dela. O que? E ela guarda o dinheiro na casa dela porque ela não confia no banco e ela tem medo do Lula fazer o igual o Collar fez de ir lá e tirar o dinheiro da conta de todo mundo. Tá aí, portanto, né? Eles acham que todo mundo é idiota, é ignorante, né? É impressionante a cara de pau dessa gente, né? Impressionante. Vamos repercutir aqui, ó, o Joaquim Carvalho, Reinaldo Azevedo, Reinaldo, o Reinaldo, camarada Reinaldo, esqueci o sobrenome do Reinaldo agora, gente. E o Atush, né? E o Atush repercutindo, Reinaldo Carvalho, Reinaldo Carvalho, e o Atush repercutindo essa operação da PF aí na casa do Gustavo Geyer, né, pessoal? Vamos assistir aqui, ó. O escândalo também atingiu a política brasileira e um nome, um expoente do fascismo brasileiro da extrema-direita, né? Quem é? É o Gustavo Geyer de Goiás, né? Alvo da polícia, foi visitado pela Polícia Federal, e a Polícia Federal acusa, na verdade, de desviar até 842 mil reais da cota parlamentar. Um dinheiro que os deputados recebem pra algumas atividades, ele desviava isso pra sua escolinha de inglês, parece que ele tem uma escola de inglês, alguma coisa assim. Então tá aí, ó, mais um catão da extrema-direita sendo desmoralizado. Tem o outro que é candidato a prefeito lá de Niterói, que é o Carlos Jordi, que parece que usava também cota parlamentar pra ir em, vamos dizer assim, casas de tolerância, vamos dizer assim, né, Joaquim? Diga lá. Ixi, tá fechado aí, você fechou? Ah, não, pode falar, desculpa, pode falar. Não sobra um, né? Nunca foi por ideologia, isso é por dinheiro, entendeu? Porque esse povo quer, esse povo faz isso, muitos são assim, nem todos, mas muitos, eles fazem esse discurso porque sabem que isso tem alguma receptividade, porque isso dá, o discurso da pátria, da família, do combate à corrupção, que é, toda essa turma faz isso o tempo inteiro, entendeu? O que eles fazem, mas que mostram que eles não resistem. Ali, olha, nenhuma análise não precisa nem ser muito profunda, porque o que ele cometeu, pelo que eu vi da investigação, é algo assim, grosseiro, inclusive. Uma escola de inglês funcionava, uma organização privada dele, funcionava em imóvel alugado com dinheiro da Câmara. Então, eu entendo que eles tinham também a certeza da impunidade, né? Imagina, você pagar uma alugada, você vai abrir uma pataria, você vai abrir uma empresa, e quem paga é a Câmara dos Deputados. Tem uma situação privada dele que era paga, sim, isso era uma... Isso é... Em outros tempos, já estaria no Conselho de Ética pronto para ser caçado, né, Joaquim? Você lembra que tem o negócio do processo do Severino Cavalcante, por conta de usar ali para coisas de restaurantes? É muito pior, muito mais grave. Exatamente, aí eu falo, quando eu vejo, e esse é o discurso da corrupção, esse povo todo foi empoderado por ali, foi empoderado na época da Lava Jato, e ali começaram, tem esse discurso, né, o discurso da questão dos costumes, mas o que embalou muito no início esse povo foi o chamado combate à corrupção. E nós vemos, não me surpreende, olha, nenhum deles, nenhum deles. Se você olhar, colocar ali, não precisa nem uma lupa muito grande, não. Se você começar a olhar todas essas coisas, você vai ver que são todos... A atuação deles não é honesta. A começar pelo próprio líder deles, né? Naturalmente, com o Bolsonaro. É, é impressionante, né, pessoal? Esse, se tu for ver, não sobra um. Não sobra um. Todos eles têm um pezinho na delinquência, se não os dois pés, a perna inteira, o corpo encado na delinquência, né? O Bolsonaro, ladrão de joias, né? E outras cocitas mais, né? A família Bolsonaro é envolvida em vários casos aí de investigação de rachadinhas, né? A maravilhosa fábrica de chocolates, né? Enfim. E a gente vai vendo aí, né? Vão surgindo esses episódios e o discurso deles continua sendo esse discurso de combate à corrupção, se apresentando como grandes combatentes, paladinos da moral e combatentes da corrupção, quando são justamente o contrário, né, pessoal? O que é o líder dessa turma da extrema-direita, que está caindo um a um e vai cair muito mais, ele é o exemplo dessas pessoas. É fundo, eles estão na política para roubar. Como se dá bem, né? Como se dá bem. Para ir com o Bolsonaro, é isso. Como se dá bem, essa é a lógica, né? Mais um ladrão na política, como alguém postou aqui. Esse fenômeno da emergência, e até do predomínio em algum período da extrema-direita no Brasil, correspondeu a uma espécie de destampal um esgoto. E desse esgoto saíram todo o submundo da nossa sociedade, toda a escória emergiu desse estampar de esgoto e invadiu as hostes políticas, né? É, a esgotosfera, né, o Reinaldo Carvalho? A esgotosfera, eu costumo dizer, que são esses bloggers, esses youtubers aí que se tornaram parlamentares no Brasil, né? E são definitivamente lamentáveis, né? São parlamentares assim que não têm nenhuma contribuição para o debate político brasileiro, não têm nenhuma proposta a favor da educação, a favor da segurança pública, a favor da saúde, a favor do desenvolvimento das relações trabalhistas, dos direitos dos trabalhadores, nada, 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 nada. É só discurso de ódio, é só falsa pauta moral, falsa pauta moral, e esse discurso de combate à corrupção vazio, 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 completamente vazio. E daí que a gente vai ver ao fim da novela, digamos assim, é que os paladinos do combate à corrupção são grandes corruptos, né, pessoal? Eu vejo esses tipos assim, são expressões do submundo. Esse deputado que fez essa roubadeira toda e esse emprego indevido da verba de representação parlamentar, que é uma forma de tentar desmoralizar algo que é necessário para financiar a atividade parlamentar, eu não sou desses que dizem, ah, tá vendo, tem que acabar com isso. Não, é preciso financiar a atividade parlamentar, porque isso corresponde à democracia. Mas esse tipo, além de ter desfigurado o uso dessa verba, e que cometeu, obviamente, um crime contra a administração, contra o horário, ele também, ele se esmerou aí na caguetagem política, ele fez o seguinte, ele elaborou uma lista de todas as pessoas, todas as entidades, todas as lideranças políticas que se pronunciaram contra o sionismo e contra o imperialismo estadunidense. E enviou um abaixo-assinado que foi feito por várias entidades contra essa mancomunação entre o sionismo e o imperialismo estadunidense e enviou a lista para o consulado dos Estados Unidos, dizendo, olha aqui, vocês têm que processar essas pessoas. Então, é um tipo de nacionalidade brasileira, renegado da pátria, que vai entregar os seus compatriotas, os seus concidadãos a uma embaixada estrangeira. E ele está sendo processado por isso. Não, boa lembrança, né? Quer dizer, porque esse cara realmente é repugnante em todos os aspectos. Não, é muito boa lembrança do Zé Reinaldo. Isso é um detalhe que se o Zé Reinaldo não fala aqui, eu não me lembraria para trazer, né? O Gustavo Gaia é um dos linhas de frente junto com o filho do Bolsonaro daquela turma que foi aos Estados Unidos, lá no Capitólio, nos Estados Unidos, e ao Parlamento Europeu falar contra o Brasil, difamar o Brasil, dizer que existe uma ditadura judicial no Brasil e pedir sanções ao Brasil de parte dos parlamentares e do imperialismo, né? Do imperialismo. Então, este cara de patriota não tem absolutamente nada, né? Não tem absolutamente nada. Pelo contrário, a gente precisa sempre lembrar esse fato aqui que esses deputados da direita e da extrema direita têm as matérias aí nos sites aí, pessoal. Isso aí foi amplamente divulgado, né? Eles foram aos Estados Unidos, não foi uma vez só, eles foram duas ou três vezes, isso culminou, inclusive, com um evento no Capitólio, num evento convocado lá por um deputado, um republicano lá, trumpista, que deu espaço para essa gente, fez uma audiência lá numa comissão do Capitólio, no que eles até passaram vergonha lá, porque foram pessoas lá que ridicularizaram a iniciativa deles, ridicularizaram, disseram que não havia dúvida nenhuma de que o Brasil era uma democracia, né? Dentro dos parâmetros liberais aí, e que não tinha ditadura nenhuma no Brasil, eles foram ridicularizados, mas o fato é que eles foram aos Estados Unidos e à Europa, no Parlamento Europeu, difamar o Brasil e solicitar sanções ao Brasil. Esse é o papel que essa gente desempenha, né? Agora, pessoal, eu quero trazer aqui, vou trazer aqui, vou botar um vídeo, vou soltar o vídeo, uma espécie de um intervalinho, mas é um vídeo que vocês vão gostar muito, tá, pessoal? Inclusive, eu quero que vocês deixem aqui nos comentários, quem gostar desse vídeo aqui, me diga aqui, diga nos comentários se gostou, se não gostou, o que que acha. Eu achei demais, assistam até o final esse vídeo aqui, e em seguida, eu trago o Cacai, o Cacai, dizendo juridicamente o que pode acontecer aí com o Tarcísio Freitas pela mentira e pelo crime eleitoral que ele cometeu no domingo de eleições agora. Eu me chamo Gernando Santos Mello, sou agente comunitário de saúde da comunidade Boa Vista, comunidade quilombola, aqui no estado do Pará, município de Oriximinar. A comunidade fica no Alto Rio Trombetas e foi a primeira a receber a titulação de Terra Quilombola do Brasil. Agora, os descendentes dessa população tradicional se preparam para serem o primeiro território quilombola a implantar telesaúde por meio do SUS digital. Depois de construir esse projeto e financiado no final do ano passado de 2023, agora a gente já vem para implantar, treinar as equipes e começar os trabalhos. Eu acho que essa parceria já começou forte porque eles não vieram apenas visitar a gente, eles vieram trazer uma solução para um certo problema que a gente já tem aí há muito tempo. Hoje a gente vai poder ter essa facilidade de ser assistido com um profissional que está lá em São Paulo, que está lá no Rio de Janeiro, com uma especialidade que a gente não tem aqui no território. A sensação é como se você estivesse falando com um médico presencial, entendeu? Na sua frente ali. Hoje o médico perguntou qual era a dificuldade dele, o que ele sentia, é o que é que eu queria. Minha filha, hoje ela tem 15 anos, é uma criança autista, não verbal, e minha filha só teve a primeira consulta aos 10 anos de idade. De lá para cá, ela ficou perigo sem consulta, sem tomar remédio, sem acompanhamento na escola. Nossa, sim, eu estou, se sabe, radiando de alegria, sabe? poder, assim, não dá nem se explicar, o atendimento desse dentro da nossa comunidade. tá aí, pessoal, muito legal, né? Muito legal ver o depoimento dessa mãe aí, né? E, enfim, tudo que trouxe essa reportagem aí, espero que vocês tenham gostado, digam aqui nos comentários, o que acharam, sinceramente, que eu quero ter essa conversa aí com vocês. Obrigado.